E a gente vai falar agora da despedida de um rei. Falcão, o maior jogador da história do futsal, já tinha se aposentado da seleção brasileira e agora deu adeus às quadras. O futsal nunca mais será o mesmo. Aos 41 anos de idade, com mais de 100 títulos no currículo, a parte física pesou e Falcão precisou dar adeus às quadras. Curiosamente, foi aqui no ginásio do Corinthians, onde tudo começou, onde Falcão fez sua primeira partida em 1996 e 22 anos depois se despediu. Com esse ambiente, contra, que não era só uma despedida, era final de campeonato. Decisão da Liga Paulista. O Sorocaba, time de Falcão, precisava vencer o Corinthians para sonhar com a Taça. Do banco, ele viu o time abrir 2x1 de cara. Aí entrou em quadra para mostrar que ainda sabe muito e deixou dele. O Sorocaba venceu por 5x3 no tempo regulamentar, mas, para ser campeão, precisava vencer também a prorrogação. E aí, pesou para Falcão, que ficou a maior parte do tempo no banco. No final, entrou de goleiro linha, mas não conseguiu fazer seu último milagre. Corinthians campeão, festa da torcida que invadiu a quadra. Quando acabou o jogo, me abriu um sorriso, falei, pô, mas eu perdi, eu estou rindo. É que a sensação que eu senti hoje foi o que eu senti a minha vida inteira. Às vezes a favor, às vezes contra. Isso faz parte, mas muito orgulho da forma que foi. E é bom o futsal se acostumar com essa ausência, ainda doída. É o início da era pós-Falcão. E é o início da era pós-Falcão.